Música Vocês vão precisar de um pedaço de cartolina Eu estou usando meia cartolina para fazer esse centro de mesa E aí vocês vão dobrando como se fosse uma sanfona de um lado para o outro, de um lado para o outro Até formar toda uma sanfona E aí vocês dobrem ao meio, juntando uma ponta a outra Depois de juntar uma ponta na outra, vocês vão fixar com uma cola E aí vocês vão pegar mais quatro iguais e vão juntando uma na outra E para finalizar é só passar a cola nas pontas que sobraram até formar um círculo Passe os moldes do unicórnio para cartolina branca, verde e amarela Os moldes vão estar aqui abaixo no box de informações E aí é só você ir montando as peças até formar o seu unicórnio Com uma caneta de ponta fina, vocês vão fazer os olhinhos que são os cílios do unicórnio Colhe o unicórnio no centro do círculo sanfonado que fizemos Pegue um palito de churrasco e cole entre as sanfonas do nosso círculo Com um copo de papel rosa, coloquei sal grosso Para dar um acabamento, coloquei algumas miçangas cor de rosa E para finalizar o nosso centro de mesa é só cravar o palito de churrasco neste copo E assim está pronto mais um centro de mesa lindo para a festa do unicórnio Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! 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 Tchau!